oito e trinta e seis de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje conversando aqui com o doutor José Renato, ele que tá tendo aí uma uma repercussão fantástica aí, uma troca de 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 ideias e aguçando a opinião, né? Dos nossos ouvintes e telespectadores do Face e é o que é realmente o propósito também deste programa de esclarecer, de levar aí a aos ouvintes essa formação de opinião, voltamos com você, Aloysio Abreu Barbosa e essa boa conversa aí com o doutor José Renato. É tá, muita repercussão, Andréa Souza, tiro o chapéu você, tiro o chapéu para você, meu amigo José Renato Duarte, Ana Celina Ágio Rocha de Zevedo, só aplausos para esse show de conhecimentos e boas ideias do José Renato. Obrigado. Tá realmente muita repercussão, porque eu acho que a gente trouxe até agora visões muito ricas, mas visões externas, embora já tenhamos entrevistado, por exemplo, a Elaine Leão, presidente do Ciprozeb, que vai ser até convidada, entrevistada nos painéis, né? É convidada que fecha aqui essa semana amanhã, eu vou não ser aqui no final do programa. Mas você, talvez por não ter nenhum interesse corporativo, tão pouco político, tá numa visão interna, que só realmente quem tá lá dentro, e há tanto tempo quanto você tá, são 35 anos, né? 35. Pode passar. E realmente o quadro é assustador, me parece que o problema, ele é problema de base, né? É um problema das alianças que se faz, por quais critérios se faz, pra você vencer a eleição a prefeito, pra você ter maioria na Câmara, que acaba tornando todo prefeito que entra, independente do projeto que traga, refém nesse mesmo ciclo vicioso, né? Isso, isso. Mas vamos lá, esse bloco tá dedicado, tá pré-pautado aí, com as suas perspectivas pra eleição a prefeito e vereador. Estamos hoje no dia 17, são menos de dois meses pras urnas do primeiro turno, pelo menos. Primeiro, primeiro lugar, você já falou que sim, mas você projeta a seleção dos turnos da prefeita, né? Por quê? Olha, por diversos, diversos fatores, né? Primeiro que nós não temos um franco favorito, né? Nós não temos uma construção daquele nome que tá explodindo nas ruas. Eu ando nas ruas, eu falo com clientes previdenciarista e trabalhista, que é minha área de atuação, eu lido com pessoas de mais, da classe média, mais simples e tô na rua o tempo todo. Eu gosto de ouvir e sou muito conversador pra poder aprender. Em todos os setores, eu vou na padaria, eu bato papo, qualquer lugar, eu faço questão de andar na rua, eu ando a pé na rua, eu reclamo muito que o campista de máscara, né? Com certeza, sempre de máscara, né? Sempre de máscara, é porque eu tenho comorbidade, né? Sou diabético, então, todo cuidado é pouco. E não vejo nenhum nome explodindo, eu vejo ao contrário, um desgaste muito grande, refletido exatamente das mídias sucesso pra rua, do atual gestor. É impressionante como que o Rafael Diniz conseguiu uma coisa inédita, desagradar a todos. Eu acho que o Rafael tentou agradar a todo mundo e conseguiu desagradar muita gente. Obviamente que não é nenhuma vantagem dizer que é sério nem que é honesto, isso é obrigação de todos. Cumprir com a lisura da administração pública, é obrigação de todos. Mas a coisa foi tão horrorosa uns anos atrás, que isso tá virando pecha de campanha, pegada de campanha. Eu sou honesto, meu filho, você não faz mais com obrigação em ser. Você tem que ser. Aliás, você tem que provar que é. Não basta dizer que é, né? Então, isso virou, tá virando um pouco como se fosse uma, uma pegada, uma bandeira de campanha. Eu fui prefeito, sou honesto. Não tem um processo contra mim. Faz mais com obrigação e os próximos têm que seguir essa linha de exercício. É isso que tem que ser. Então, em que pese o desgaste público notório, latente, do Rafael Tiniz, a administração pública, ela dá de 20 a 25, 22%. Fazer uma comparação simples aqui. Fala aqui o caso de Chicão. Por exemplo, o caso de Chicão, 29,88%. Ele até pessoalmente, doutor Chicão, até não tinha desgaste nenhum. Ele, pessoa dele, o médico, ele era o vice-prefeito, né? Ele era o vice, ele era o vice que virou candidato. Ele não tinha, ele tinha uma coisa separada para ele, da pessoa dele, né? Mas a máquina estava cansada, a máquina estava surrada. O transferidor de voto para ele que foi o garotinho, já estava já bem desgastado, mas mesmo assim, ele levou, beirou os 30% dos votos, né? Sendo ele o candidato da máquina. Rafael hoje é o candidato da máquina, né? Mas a máquina não está na rua, não. A máquina não está rodando, não. Você não vê, você não vê uma preocupação de um, de um prefeito que é candidato à reeleição, não vê, não vê, né? Você vê uma campanha que vai seguir como se as coisas estivessem normal. Antigamente, os candidatos para o prefeito falavam assim, fulano é candidato a prefeito, é o prefeito que botou a alavanca no canto, ou seja, obra para tudo quanto é educar, pintando meifi, pintando poste, pintando árvore, reformando, prometendo, tocando, dava aquele boom, dava aquela, agora vai, a administração pública parece que vai deslanchar, a coisa vai funcionar, eu vou votar nesse cara para a reeleição, porque ele representa isso. Porque o eleitor dá o voto como? A cabeça do eleitor, inclusive tem um livro com esse nome, a cabeça do eleitor, o eleitor dá o voto como? Naquilo que ele me representa ou irá me representar. A virada do Rafael naquela eleição de 2016 foi em cima disso, do desgaste do antecessor, né? De tudo aquilo que o município viveu e a virada, ó, quem me representa o que eu quero de novo, de moderno, de atual, de jovem, é o Rafael Diniz. E ao longo dos quatro anos esse sonho acabou, esse sonho derreteu. Aí você fala, mas derreteu junto com dinheiro, porque onde foi dito que onde falta pão e, acho que o doutor Marcelo Lessa falou, onde falta dinheiro. Marcelo Lessa e... Rodrigo Rebouso, juiz. Onde falta dinheiro, pão todo mundo tem a briga e ninguém tem razão, mas você tem 500 milhões de reais para gastar. Mas assim, com 10 milhões para caminhar para a fossa e fecha o restaurante popular, né? O prefeito fez algumas opções. Há crise, há a coisa, mas manteve o status quo da teia gigantesca para atender um e outro. Então, tentou agradar todos e desagradou todos. Não agrada o servidor, não agrada o contratado, o próprio DAS com salários atrasados, o RPA com salários atrasados, fornecedores com pagamentos atrasados, então não conseguiu desagradar todo mundo. Ele conseguiu desagradar todo mundo. E dentro desse parâmetro, dentro dessa coisa real e verdadeira, eu acredito que ainda assim, ainda assim, a Fábio possa ter aí de 18 a 20%. O que, considerando a pulverização dos 12 candidatos... Valoreça ele, valoreça ele. Ele vai para o segundo turno. Você acha que ele vai para o segundo turno? Pode ser que ele vá para o segundo turno, dentro dessa força da máquina, apesar de que você ainda não vê a máquina com... com disposição para uma eleição, né? Não há nada novo que foi feito na gestão, a não ser tocar com seriedade, né? Você está com honestidade, segundo dizem aí, porque não responde a nenhum processo nesse sentido. E o segundo, o segundo que iria, aí eu vou olhar de forma contrária, que é o menos desgastado, que é o menos rejeitado, a menor rejeição, tem gente com rejeição menores, mas dentre esses prováveis, três ou quatro prováveis que vão disputar realmente assim, mas viam... Tem gente que não tem rejeição, Zé Reinaldo, mas também não tem voto, né? Exatamente isso. Mas aquele que não tem rejeição e tem voto é o Caio Viano. Ele pode não ter, mas o Caio teve na última eleição... Ah, eu não anotei aqui... Não, anotei aí, o Caio teve 11,43%, com 31.360 votos. Se ele dobrar isso, se ele dobrar isso, ele está no segundo turno. E ele teve isso com todo aquele atropelo que houve, né? Volte para a faculdade para estudar. Ali, o Boi... Foi o ponto de... Olha, volte para a faculdade para estudar. Isso caiu como uma luva e todo mundo migrou para o Rafael. Só migrou para o Rafael, que ele já estava estruturado a votar em Caio com aquela saída, com a saída do doutor Arnaldo, da campanha de Caio, clara e pública, com essa frase. Foi apoiar o Pudim, né? Apoio a Geraldo Pudim. Foi apoiar o Pudim, que teve 0,79% dos votos. Ele não transferiu os votos dele para o Pudim, mas ele desidratou muito Caio, né? Ele desidratou Caio, que ia com perspectiva. E aí, se você observar... E ainda assim foi bem votado? Mesmo assim foi bem votado, com quase 12%. Se Caio dobrar esses 12% que ele teve e ir para 24%, 25%, eu creio que ele vai estar no segundo turno, sim. Então, seria razoável esses dois. Aí você tem o Vladimir, também, com um peso muito grande. Não adianta dizer que não, mas tem sim, ainda tem sim, muitas raízes, muito conhecimento de onde a coruja dorme, através dos seus pais. Estratégicamente, eu não sei se porque está usando tornozeleiro e não pode vir. Não sei, sinceramente, não sei. O garotinho não teve na convenção dele aqui, mas a mãe veio. A mãe veio, parece que... Acho que a mãe veio na convenção. E não tenha medo de ser candidato. Não, eu acho também porque garotinho tem muita rejeição, né? Rosinha ganhou muito bem em 2008, porque garotinho não apareceu na campanha, né? Exatamente. E vai acontecer a mesma coisa agora. Quem vai aparecer mais é a mãe, não muito mais quem vai aparecer é a mãe. E vai dar o toque da expertise, né? Procura fulano, fulano tem x ou a procura... Também, me desculpe te cortar, Rosinha e Arnaldo, se pudessem ser candidatos... Estou falando independente de gostar de um ou de outro. Gostar ou de gostar. Mas são muito populares serem candidatos fortíssimos, né? Se pudessem ser. E todos os dois conseguem, por serem populares e por serem candidatos fortíssimos, transferir isso para os filhos. Sim, sim. Então, sem desconsiderar aí, você tem dois fortes aí. Então, eu classifico, não aqui desmerecendo nenhum dos outros, mas é uma questão lógica. Os quatro fortes, para mim, não pela ordem, mas o Rafael, o Caio, o Vladimir e o candidato do Rodrigo Bacelar. Bruno Calil. O Bruno Calil vai despontar com força. A convenção me assustou. O Bacelar é um forte puxador de votos. É um provável direito. É o puxador de votos que vai transferir para o Calil uma quantidade razoável de votos. E pode ser uma noiva bonita. Pode ser uma noiva bonita, mas vai estar brigando entre os quatro aí. É, nós vamos ter dez noivas, não adianta. Com todo respeito, não estou... Essa sonologia de noivo me lembra aquele filme, Sete Noivos para Sete Irmãos. O musical... Sete Irmãos eram duas famílias que se casavam. É verdade. É, na verdade, eram os sete irmãos que viviam isolados. Eles raptam Sete Noivos de Famílias Diferentes. Sete Irmãos de Famílias Diferentes? É. As Noivas eram. Mas esse filme é muito antigo, Aluí. É um bom filme. Um filme bom não tem idade. É um clássico. E se repete hoje na política, esse clássico. Estou falando de forma pejorativa. Sei que ninguém vai se ofender com isso. Também não estou dizendo o nome de quem serão as noivas. Mas todo mundo vai querer levar o máximo possível para o altar. A diferença, nesse caso, é que os noivos não raptam as noivas. As noivas é que se oferecem aos noivos. Olha, vem e senta no colinho, tá? Então, quer dizer, você coloca aí, aponta um segundo turno e você aponta quatro candidatos no assunto, se eu entender que teriam mais força, em tese, para chegar no segundo turno. Sim. Que seriam Rafael, Caio, Vladimir e Bruno Calil. Não nossa ordem, mas seriam esses quatro, é isso? Exatamente. Esses quatro têm chance de chegar no segundo turno. E projetando, assim, lógico que ninguém tem bola de cristal. Isso daqui também não é programa de aposta. Mas se você tivesse que apostar, não dinheiro, mas apostar uma convicção, uma sensação, você diria que quem iria? Pergunta. Você me apertou sem me abraçar. Caio Viana. E Caio Viana com quem? Por quê? Não, Caio Viana com quem? Caio Viana com o outro. O outro tá complicado, mas pode ser com o Rafael ou com o Vladimir. E você acha da Caio? Eu acho que quem vai sentar na cadeira de prefeito em 2021 é o Caio Viana. Por quê? Pelo não desgaste. Caio nunca ocupou função pública alguma. Zero. Zero. O Caio, se chegar no segundo turno, ele conta muito com isso. Uma rejeição bem menor do que a de Rafael ou de Vladimir, que era de garotinho, né? Exatamente. O Caio, se ele chegar no segundo turno com o Rafael, vai ser uma dádiva pra ele, porque o Vladimir fecha com ele. Como tinha um acordo, provável acordo, a gente não tem certeza absoluta disso, na eleição de 2016. Entre Caio e Chicão. Entre Caio e Chicão havia. Isso foi público, assim, bastidores, né? Então, se ele for com o Vladimir pro segundo turno, ele não quer. Ele não quer ir pro segundo turno com o Vladimir. Não interessa a ele, nem é bom. E vice-versa. Pro Vladimir também não. Porque aí... Na verdade, é muito claro que Vladimir queria Rafael, o Rafael queria Vladimir no segundo turno, né? Exatamente. Exatamente. Um ou outro fecha. E aí, a tendência de transferir... É meio tipo Bolsonaro e Lula, né? É, porque eles também, Aloysio, eles disputam o mesmo eleitorado. Só que eu vejo o Caio com a influência na classe médica, por conta do pai, um pouco mais intensa, um pouco... A classe médica é a classe mais alta também do que o Rafael. Tanto é assim... Desculpa, do que o Vladimir. Tanto é assim que o Vladimir foi buscar um grande empresário da região pra ser seu vice. pra poder ele penetrar nessa classe empresarial, nessa classe que ele tem uma dificuldade maior. Porque eles estão mais pras casinhas populares, eles estão mais pra classe média, média em geral, os moradores, às vezes, dentro de Guarulhos e da Baixada. Então, o Vladimir precisou buscar um empresário que tenha uma influência numa classe superior de eleitor, que ele não tinha uma penetração, muito pelo contrário, tem um certo desgaste. Já o Caio, não. Por conta de Arnaldo e da posição também da Ilsa, eles têm uma penetração, já têm naturalmente uma penetração nessa classe de eleitores aí. Então, pra ele... Ele não teve nem dificuldade de aceitar um vice do PSL. E aí, aproveitando as suas informações, que você tem dito isso aí, eu concordo. Que se um filho do presidente, um dos filhos, não basta um, vir a campus e botar a mão no ombro de um candidato do PSL, ou que tenha alguma... Ou republicanos... Pode haver um... É uma força política muito grande. Também não sou bolsonarista, mas também não sou burro. Nós não somos... Não sou burro, muito pelo contrário. Porque não somos inteligentes. De ver que tem um peso político qualquer um dos filhos do presidente da República que vier a campus e botar a mão no ombro de um candidato desse. Faltando aí uma semana pras eleições. Fizer uma carreata, rodar o município inteiro com a mão no ombro de um candidato. Isso vai ter um peso muito grande e pode ser uma surpresa e um reflexo diferente nas eleições. Essa análise, só pra ser justa, José Renato, você me permite? E Cláudio Nogueira? Ela não é nem minha, não. Ela foi feita aqui comigo, Cláudio Nogueira, por um jornalista melhor que eu, mais experiente que eu, que foi o Ricardo André Vasconcelos. Ricardo André Vasconcelos. Nossa, colega secretário, colega amigo, Ricardo André Vasconcelos. E foi perfeito. Ricardo, eu ia até usar uma colocação do Ricardo aqui na minha fala anterior com relação à estrutura. Coisa que ele disse que faltou criatividade. Tudo isso que eu estou falando aqui foi a criatividade que faltou nessa gestão e ainda falta. Espero que os próximos tenham mais criatividade. Mas eles precisam assumir isso publicamente aqui. Eles precisam assumir publicamente através de documentos. Eles tinham que assinar um documento. O plano de governo que é entregue no TRE é uma peça fictícia. Se você olhar para o... Não, mas eu estou... Ah, sim. É uma peça fictícia. Você me permite o plano de governo de Rosinha? Era muito bom. Ela falava, inclusive, restaurou os valores todos de campos. Sim. Que estão aí caindo aos pedaços. Se você baixar, olha ali no campo de Santa Fora, nas arisas. Nada foi realizado. Muito pouco, né? Exatamente. Então, é uma peça fictícia para dizer para todas as classes eleitorais, para todos os eleitores. Olha, eu vou olhar para você aqui, 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 e tentar conquistar os votos. É meramente fictícia. Ninguém vai fazer aquilo ali, porque não tem nem previsão de orçamento. A peça também não tem. Então, joga ali. Mas, para tentar mudar esse quadro, seria isso. Mas, voltando à questão política, eu quero dizer porquê dos 12 candidatos. Mas, Renato, são 8,57. A gente precisa... Estamos muito próximos de encerrar. Ah, que perfeito. E eu preciso... Se você puder falar em duas palavras, tudo bem. Mas eu preciso também te perguntar sobre eleição a vereador. Sim. Em duas palavras. Por que essa quantidade de grandes candidatos? Primeiro, pelo enfraquecimento do atual gestor. Isso dá margem para... Eu também posso. Segundo, que nós não temos nenhuma pesquisa prévia, pública, uma, duas ou três, pelo menos, que mostre a fotografia do momento de como que estariam ou estão os candidatos. Você tem, mas não registradas, portanto, a gente não pode falar. Sim, não pode. Porque a gestão eleitoral, a partir do 1º de janeiro, proíbe. Tem que estar registrado. Mas tem desbastidores. Mas você não tem pública. E aí, aqueles candidatos que não têm essa informação, olha, eu vou ser candidato também. E o terceiro ponto é a questão do fechamento das coligações para o 2º de janeiro. É, coligações para vereador, né? É, coligação para vereador. Não, coligação para vereador não pode ter mais, né? Você diz as doivas, é isso? As doivas. Por isso o número grande. É, que você tem que ter um candidato de executivo próprio, né? Ou então apoia outro. Mas, enfim, vereador, vamos lá. Duas palavras também. A sua projeção para a eleição, vereador. Duas palavras. A projeção é a seguinte. Voltam alguns que já foram, né? A Câmara foi muito sacrificada, foi muito complicada com relação à questão do check-in. Você não tem um check-in, você não tem o apoio da máquina pública. Então, a disputa vai ser eleitor por eleitor, olho no olho, cara a cara. Não estão sabendo usar as mídias sociais. Não adianta ficar mandando para mim, sou candidato, com aquela carinha bonitinha. Não, que ninguém vai votar em ninguém por causa disso, não. É igual entregar papel na rua. Ninguém sabe de papel, não. Então, o que eu me identifico com aquele candidato? Qual é a proposta dele? O que ele vai fazer por mim, ou para mim, ou para o meu bairro, ou para o meu distrito? O voto vai ser meio assim. E muito daqueles que têm já a pegada lá de trás. Você tem... Eu vou preferir, Luiz, em virtude dos 400 e poucos candidatos. Eu vou citar nomes, não. Não, não. É bom que não seja o que é bom. De forma geral, eu acho que retornam alguns que já foram. Você tem aí pré-candidatos a vereador que foram deputados, você tem pré-candidatos a vereador que já foram vereadores, você tem pré-candidatos a vereador que foi presidente da Câmara, você tem... Então, vai ser bem pulverizada, se bem trabalhada. E não utilizaram, não estão sabendo utilizar, não contrataram empresas próprias, pessoas de comunicação própria, para trabalhar as mídias sociais. Perderam essa grande oportunidade. Agora não adianta mais. Também com a crise, ele está tendo um momento de arco apertado. Só para terminar aqui, antes de me pedir a agradecer ao Zernato, tenho aqui muita repercussão, Zernato. Maurício Batista, essa vai ser a grande ignorância de Campos. Rafael foi o único que administrou uma cidade em crise, o governo tem erros e acertos. O tempo vai ser o senhor da razão. Wes Clay, Barcelos da Silva, parabéns pela entrevista. Terezinha Bianchi, parabéns pela entrevista. Jefferson Barreto Barreto, muito boa análise, perfeita. Obrigado. Noemi Magalhães, parabéns pela coragem, ninguém foi tão claro nas colocações. Estou até preocupado com a sua saúde. Minha saúde? É. É uma ironia, né? Estou achando que vão te bater pelo que você disse aqui. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi pessoal. Não, não foi uma coisa que eu perdi há muito tempo, um negócio de ameaça. Não um negócio que vai gerar nenhuma ameaça, mas em caso dê, a melhor arma contra ameaça é botar a boca no trombone. Sim, com certeza. E Ana Karina Vieira de Zervildo, parabéns pela entrevista. Obrigado, doutor. Renato, sinceramente, a gente entrou em contato, você entrou no debate nas redes sociais. Pela sua experiência, eu sabia que você tinha uma carga grande de conhecimento, empírico, interno, mas sinceramente não esperava que fosse tão boa a entrevista. Parabéns, ficou muito boa, muito esclarecedora. Isso, obrigado. Não concordo com todas as opiniões, mas com as informações, é uma carga muito grande de conhecimento. Parabéns. Obrigado, Luizu. Obrigado, Claudinho Nogueira. O carinho de vocês é uma responsabilidade muito grande. Um pouco de coragem também, mas tudo o que eu disse está aí no sistema. Para quem quiser ouvir e ver e estou à sua disposição. Agradeço a todos os leitores, aos ouvintes e todas as pessoas que nos assistiram, que me parabenizaram, pessoas que eu conheço, uma ou outra, pessoas que eu não conheço também. E eu sou assim, sempre fui assim. Vou morrer assim. Não disse nada que pudesse me sentir ameaçado, constrangido, nada. Não, é uma brincadeira, Dada. É, mas estamos aí. Estamos aí. Eu fico muito feliz. Ainda tinha muita coisa por falar, mas talvez fique numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Está certo, José. Tem também uma... Está aqui, Teresem Bianchi. Qual secretaria desse servidor responsável? E MTT. MTT. Coerente, sério. Tem também aquela frase do Benjamin Zaheri, que foi o primeiro ministro britânico, na época do auge do Império Britânico, que foi a Rainha Vitória, que ele dizia o seguinte, é chegado o momento que os homens de bem têm que ter a audácia das canalhas. Então, serve de exemplo também. Muito boa. Bom, são nove e três. Nosso agradecimento especial a você, Zé Renato Duarte. Muito bom poder trocar essa ideia. Luiz já falou, só complemento aqui a sua... E digo também, Luiz, que ele não é nenhum, evidentemente, marinheiro de primeira viagem no microfone, não. Fazia programa aqui na Continental também. Aos sábados, não é, Zé Renato? Eu falei alguma coisa. Ia ir com o governo do Arnaldo. Na época do Arnaldo. Isso aí. Então, está certo, querido. Um grande abraço. Foi um prazer imenso. Muito obrigado mais uma vez. Tenha um bom dia. E, Aloysio, amanhã de volta às sete da manhã, com já a convidada confirmada, né? A Elaine. Elaine Leão, presidente do CiproZep. Ouvimos um servidor hoje. Vamos ouvir outra servidora amanhã que representa todos os servidores, né? Presidente do sindicato. Porque a gente tem que ouvir de todos os lados. A crise financeira é muito grave. Quem quer que seja o próximo prefeito eleito em novembro, o próximo atual, que seja reeleito. O prefeito eleito em novembro, colocar melhor. A crise é muito grave. Ela não vai se alterar pelo resultado da eleição. Mas, pela escolha do eleitor, ela pode piorar ou não. Eu acho, sinceramente, que um mandato, a crise é tão grave, que um mandato é impossível você pensar no nosso problema. Você pode encaminhar a solução. Agora, pode também piorar, né? E essa ficha parece que não caiu ainda, infelizmente, para a maioria dos mais de 507 mil campistas, né? O que me preocupa bastante. Infelizmente. E tem ainda aquela onda de não comparecer às urnas, né? Abstenção. Até por conta dessa pandemia e tal, mas a pandemia já está... Parece que esse platô já começou a descer. Então, isso talvez tende a não ser forte tanto quanto foi na França, por exemplo, ou outros lugares. É, mas na França tem uma grande diferença, né, Cláudio? Na França o voto é opcional. É, também, também, é. Então, acho que passou de 60%, não? Coisa assim, muito alta. Mas a abstenção em país que o voto é obrigatório, a não ser quando a eleição é muito polarizada, geralmente é alto mesmo. É alto. Perfeito. 9 e 5, ficamos por aqui. Então, obrigado a você de casa, aos nossos seguidores aí do Face. Muito obrigado pela participação de todos. Amanhã, de volta às 7h, no oferecimento dos Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.